Os vídeos são, depois eu sou o meu amigo, mas depois eu uso tudo bem, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.